Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 102 processos das pautas nº 27, 74 e 78 na terça-feira 2 de julho. Os demais integrantes, o conselheiro Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, substituindo o conselheiro Sérgio Cardoso e o procurador de contas José Américo, também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, Balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.